E aí galera, beleza? Marcelo Barbosa aqui, Guitaícia do Angra. Vim aqui bater um papo com vocês, a convite da Santo Ângelo, empresa parceira minha já há muito tempo. E vou contar aqui uma história pra vocês e falar um pouquinho sobre seguro saúde, ok? Bom, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que há muitos anos, há mais de 10 anos, quer dizer, na verdade eu sempre pratiquei esporte, sempre malhei, mas tem uns 10 anos que eu faço isso muito seriamente. E há mais ou menos 10, eu lembro que tem uns 10 anos mais ou menos, porque foi na época do lançamento do Motion, que é o segundo álbum que eu gravei com a Almar. Eu estava treinando, quem aí é da Maromba sabe do que eu estou falando, eu estava fazendo um Drop Set, que é um tipo de exercício no qual você faz a atividade, em um exercício específico, você faz ele até a tua falha, até onde você der conta, e sem descansar, você abaixa um pouco o peso do que você está fazendo e faz de novo até acabar a tua força, até a exaurir ali, até a falha, como a gente diz. E eu estava fazendo um supino inclinado com halter, que é aquele que tem um banco 45 graus, acredito que seja 45 graus, e você levanta o halter aqui. Então eu estava com dois halteres, não lembro o peso, mas eram bem pesados, e aqui embaixo tinha dois halteres mais leves, que eu ia depois que cansasse com esse, eu soltava, pegava o mais leve e fazia de novo. E isso quando você faz as duas séries, com os dois pesos diferentes, isso conta como se fosse uma série. Eu já estava cansado ali e tudo, e o que aconteceu? Quando eu fui abaixar aqui, eu falhei e desci a mão de uma vez para soltar o peso e pegar o outro. O peso que estava na minha mão, eu coloquei ele em cima da anilha do outro. Coloquei não, né? Eu soltei o braço com ele lá de cima. Então, com muita força, eu esmaguei esse meu dedo aqui, tá? Entre os dois pesos. Se você for ver, ele, ó, não é um gesto, não leve a mal o meu gesto. É só para mostrar para vocês a diferença aqui, que esse aqui até hoje é um pouquinho mais grosso. Enfim, abriu aqui, legal mesmo, assim, cheguei a ver o ossinho ali, e tal, aquela coisa toda. Fui para o hospital, graças a Deus, não pegou nenhum nervo, não pegou nenhum ligamento. Ele costurou, eu fiquei algum tempo com o movimento dele meio esquisito, e depois voltou ao normal. Beleza. O que aconteceu foi que, no período em que eu estava com a Tala, eu fiquei um tempinho com a Tala, eu saí para jantar com um grande amigo, Homero Reis, tá? É um coach maravilhoso aqui de Brasília, dono de uma empresa de coaching. Eu já fiz treinamento com eles. E ele se tornou um grande amigo, ele, a esposa dele, Liana, a família toda. E nessa oportunidade, nós fomos a um restaurante, tomar um vinho, conversar. Quando eu fui apertar a mão dele, eu lembrei, obviamente, de estar com a mão machucada, e falei, não, não, não aperta com essa aqui não, aperta com a outra. Ele falou, não, nossa, o que houve aí? E eu disse, eu esmaguei no peso, esmaguei com peso na academia. E ele, muito tranquilamente, muito certo de que eu responderia que sim, disse, mas é óbvio que você tem seguro das suas mãos, né? Dos seus dedos. E eu falei, não. Na real, eu nunca tinha nem pensado nisso, né? É uma coisa que não se fala muito, principalmente aqui no Brasil, a gente não fala muito sobre isso. E ele disse, pois é, então tá errado, né? Tá na hora de ter. E falei, cara, é verdade, né? Numa dessa, ou eu preciso definitivamente parar de tocar se acontece uma coisa, se acontece o pior, ou eu preciso ficar um tempo sem tocar, sem lecionar, enfim, foi um dedo, mas pode ser qualquer coisa, né? Infelizmente, nós estamos aí suscetíveis às mazelas da vida, né? Pode acontecer um acidente de carro, uma doença, qualquer coisa que seja que você precisa parar de trabalhar. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e não encontrei, de fato, uma seguradora que fizesse uma parte específica do corpo, como eu já ouvi falar em artistas norte-americanos e tal. E também achei o que eu encontrei até mais interessante. Várias empresas têm esse formato de seguro saúde. A empresa que eu fiz não ganhou nada falando sobre isso aqui. Estou, na verdade, dando essa informação porque, de repente, eu acho que posso ajudar alguém. Ela se chama Prudential. E o produto que eu formatei, ele é um produto que contempla algumas coisas, né? Ele é um seguro de vida para o meu filho, caso eu venha a falecer antes de terminar o prazo de vigência dele, que até eu fazer 65 anos de idade. Se eu sobreviver aos 65, que acredito que vai acontecer, eu pretendo viver 120 anos, pelo menos, com saúde, eu resgato esse dinheiro corrigido, ou seja, não deixo de ser uma aplicação, um investimento. Se acontece algo antes, o meu filho herda um seguro de vida que garante a ele, né? A mensalidade que eu pago foi calculada com base no gasto mensal do meu filho, de quanto foi feito até ele terminar a faculdade. Uma projeção. Então, calculou-se quanto ele precisaria para estar bem até ficar adulto. E a gente fez as prestações com base nisso. Então, tem essas duas coisas. Com relação ao seguro de saúde. Se eu internar por qualquer motivo, eu não lembro exatamente os detalhes do contrato, mas eu acho que a partir do terceiro, quarto, quinto, talvez quarto, talvez quinto, mas eu acho que terceiro dia de internação, eu ganho um valor diário, que eu acredito que seja em torno de 500 ou 600 reais por dia, depositado na minha conta, porque naqueles dias eu não estou podendo trabalhar, né? Eu, obviamente, preciso pagar as contas. Se eu for diagnosticado com uma série de, eu não lembro quanto, mas talvez 40 doenças graves que são previstas em contratos, na ordem do diagnóstico também já tem um valor que eu não lembro exatamente qual é, talvez 200 mil reais, ou seja, alguma coisa assim, que eu recebo, obviamente, para poder custear, sei lá, seja parte da vida, seja tratamento, seja o que for, esse dinheiro já vem. E, óbvio, se eu sofrer algum acidente, que eu machuque meu braço, minha mão, meus dedos, qualquer coisa que me impossibilite de exercer a minha profissão, eu também tenho uma cobertura para isso, tá? Claro que esse valor, você pode escolher quanto, eu acredito, tem planos aí de saúde, cara, que começam com 50 reais por mês, 60 reais por mês, não sei, começa muito barato. E é um dinheiro que a gente gasta às vezes, sei lá, cara, numa pizza, numa saída, que se você fizer isso, não fizer isso por mês e tiver essa tranquilidade, ainda mais sendo um valor que lá na frente você pode resgatar, enfim, tem vários modelos disso, mas eu acredito que vale a pena você olhar para isso, se você é músico, se você é autônomo, olhar para isso, conversar com alguma empresa, seja prudente ou seja qualquer outra, tá? Eu acredito que a XP tenha também um seguro de saúde, enfim, tem muitas aí, se você escrever seguro de saúde, seguro de saúde no Google vai aparecer um monte, cada uma com propostas diferentes e é legal sentar e conversar e ver o que cabe no teu bolso e o que faz sentido para você. Muita gente, por exemplo, não tem filho ou, sei lá, enfim, teria que adequar esse tipo de plano ao que você precisa, ao que você acha que faz sentido para ti. E é claro, né, que num momento de pandemia como esse, graças a Deus eu estou saudável, não me ajudou, não é algo que eu pude fazer uso e nem precisei, graças a Deus, fazer uso, nem precisaria mesmo que eu pudesse desse seguro nesse momento. Mas de maneira geral, mesmo quando acabar esse período, a gente sabe que a vida está aí e as coisas acontecem. Recomendo fortemente, tenho vários amigos, tá? Fico muito feliz porque uma vez eu gravei um story sobre isso e depois disso algumas pessoas, alguns amigos meus falaram, cara, eu estou lá, fechei o contrato e foi bom e eu tive até, não vou citar nomes aqui que eu não sei se ele quer que as pessoas saibam, mas tem até um amigo meu que falou, cara, eu internei e precisei e recebi o dinheiro, fiquei 10 dias internado e isso me salvou porque eu não estava trabalhando esses dias e tenho filho, tenho mulher em casa e tal. Então, assim, eu acredito que nós brasileiros já não temos muito a cultura de sermos precavidos, né? Tem aquela expressão que diz que brasileiro só fecha a porta depois de roubar. Foi o meu caso, né? Fui roubado, ou seja, meu dedo machucou e eu vi que eu precisava ter uma segurança quanto a isso. Tem essa expressão. Então a gente já não tem essa cultura de sermos precavidos. Fora isso, né? A gente também sempre, pô, aquela coisa de achar que o que vai acontecer, o que aconteceu com o outro nunca vai acontecer com a gente. Então é sempre bom a gente poder olhar lá na frente, ter essa cultura, desenvolver essa mentalidade, porque eu passei a dormir muito mais tranquilo depois disso, não só por mim, mas por causa do meu filho também, caso aconteça algo comigo. E acredito que pode ajudar muita gente, viu? Acho que vocês deveriam aí aproveitar que estão vendo esse vídeo, terminar, dar uma pesquisada, mesmo que você entre ali com um valor irrisório, só para ir acostumando a pagar e não deixar de ser uma poupança forçada também. Eu espero que isso mude aí a cabeça de alguns de vocês quanto a isso e que ajude vocês de maneira geral aí a ter uma vida um pouco mais segura, um pouco mais equilibrada quanto a essa parte da saúde e das finanças, né? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço a vocês, a todos, a Santo Ângelo e beijão. Saúde a todos!